E aí galera, tudo bom? Então, hoje o vídeo eu vim mostrar outras compras Mas agora de cosméticos e tudo mais Que, querendo ou não, é a intenção do blog, né? O que eu falo no blog Então eu vim mostrar pra vocês Também porque eu sei que algumas clientes minhas E algumas amigas minhas assistem E, assim, eu posso dar dicas pra elas, né? Do que eu comprei, onde eu comprei Enfim, blá, 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 blá Eu espero muito que esse vídeo saia rápido Então vamos logo ao vídeo, porque a pessoa fala demais Bem, vou começar mostrando Um shampoo e um condicionador que eu comprei da Dove Eu amo os shampoos de condicionadores da Dove Se dão super bem no meu cabelo E aí eu comprei esse novo Que é de reconstrução completa E meu cabelo tá bem estragadinho Então eu acho que vai ser super legal pra ele Então depois eu vou fazer a resina lá no blog pra vocês, certo? Então fiquem de olho lá Eu comprei outro fixador de maquiagem da Charmy É, da Charmy Class, né? Não sei como é que fala É, e é só um fixador de maquiagem mesmo, normal Ele custa uns 25, 26 reais Não me lembro direito Agora vamos pra umas compras de farmácia Mas que você pode encontrar em supermercado e etc Mas aqui em Aracaju especificamente Vende na Pagmenos e na Drogazil Comprei esse tema aqui da Neutrodina Que é, tipo, super famoso As blogueiras super falam dele Hoje em dia nem tanto Mas é um tempinho atrás Elas só falavam dele Que era maravilhoso e pá E eu acho que aqui em Aracaju não tinha ainda E agora veio o Paracaju É o demaquilante bifásico deles Vem 117ml E ele custa, acho que uns Não lembro quanto ele custa Acho que uns 27 reais Não é tão caro É no preço da Nivea Só que em estilo Ele não arde o olho O único ponto negativo dele É que em estilo Não tem dosador, sabe? Mas vale a pena Ele é um ótimo demaquilante O preço também é bom E a Neutrodina é uma marca muito boa Ainda na Neutrodina Eu comprei finalmente Os lenços de limpeza demaquilante Que as blogueiras super falam Que são maravilhosos E pá, não sei o que lá E aí eu comprei em 25 E ele não lembro quanto ele custa Sinceramente, não lembro mesmo Tira super a maquiagem Então naquele tempo Sabe quando você chega Muito cansada em casa E você chega Mano do céu Preciso dormir Preciso Precisa Você faz o que? Pega o lençinho da McLanty E tira a maquiagem É ótimo, velho Sério Eu sempre tenho que ter Porque às vezes bate uma preguiça realmente E aí esses lencinhos super ajudam É E eu comprei Vendo na Bagman Vendo no Bom Preço Vendo na Drogazil Então é super fácil de encontrar Hoje em dia Aqui em Aracaju Certo? Gente, eu falo especificamente Para Aracaju Porque eu sei que tem muita gente Que me assiste Para encontrar coisas aqui Porque aqui É um lugar relativamente pequeno Então é sempre bom Pegar dicas Pelo menos eu amo Quando eu encontro blogueiros Aqui da Aracaju Porque eu já sei Onde eu posso encontrar as coisas Ainda tá lendo Demaquilante Lá na Da Drogazil Vende essa marca Que é Needs Vende várias coisas Vende demaquilante Pincel Esfoliante facial Sabonete Disquinho de algodão E aí eu peguei O demaquilante aquoso É uma marca relativamente carinha Então eu realmente Espero que valha a pena E não lembro quanto ele foi Sei que ele foi carinho Acho que foi uns 30 e pouco Se eu não me engano E vem 270ml E por último Eu comprei Meu produtor solar Que é o da Rock Minisol Oil Control Eu peguei o 70 O fator de proteção 70 O meu era o 30 E pra quem tem pele oleosa Gente Isso daqui é o ouro É muito bom Muito bom mesmo E eu super indico Foi minha dermatologista Que me indicou E não deixa a pele oleosa Ele deixa a pele um pouco Branca Se você não espalhar Querida Espalha esse negócio Se não se aparecer Vai ficar linda Rica sua louca Ele é caro Mas vale a pena Afinal é produto solar Gente Então vale a pena Você gasta um dinheiro com show Cachaça Com zoeira Com tudo Não quer gastar com tudo Do seu celular Não Tem que gastar sim Daí umas compreensas aleatórias Comprei outro fluido Matificante da Conteograma Que é o meu favorito Gosto muito dele Pra trabalhar Ele Não lembro quanto ele é Vou deixar o preço aqui Porque tem no site E ele Mas é um preço relativamente bom Sabe Produto A qualidade do produto E tal Só que eu acho que ele vem pouquinho O meu já tá acabando Já já vou ter que comprar outro Mas ele é ótimo Gosto muito dele Na Mary Kay Comprei outro pó Translúcio Do meu durou horrores Acho que um ano e pouquinho Que eu tinha o meu E ele durou esse tempo todo Eu super uso O Demaclantle O pó transito da Mary Kay Ele vem bastante E ele vem a travinha Assim Que eu burra E se travar E cagou tudo Mas tudo bem Diferente do daqueles Berenice que é solto Então não é muito bom E não sei quanto é o preço Que ele tá agora Mas deve estar Uns cinquenta e poucos reais Na Jurandipides Eu comprei esse Esse pincelzinho aqui Da Rikol Ele é bem pequenininho Mas ele é ótimo Marcar o côncavo Gente Ele não é tão durinho Então até dá pra esfumar Um pouquinho E foi R$4,20 R$4,90 Alguma coisa assim E é da Rika Super amei Comprei na Jurandipides Comprei outra sombra Da Candice Perenice Que é a Marronzine Que é a minha favorita Eu sempre uso ela Sempre mesmo Então sempre vai ter ela Comprei outro Demaclantle Bifásico Porque não sei Se eu sou retardada Eu tinha esquecido Que eu tinha esse daqui Ou da Neutrodina E comprei outro Aí comprei o verde mesmo Porque era o que tava de promoção E nada demais Ele custa uns quarenta e poucos reais Eu acho um preço um pouco salgado Com o Demaclantle Mas é isso aí Daí comprei o Primer Também Primer de olhos Ele é assim ó Sabe? Vem com aplicadorzinho Bem mais prático Eu acho que ele custa uns trinta e poucos reais Se eu não me engano E é super bom Segura super a maquiagem Eu amo esse Esse e o do Boticário São perfeitos É porque é tudo o mesmo grupo né Então acho que é por isso Que eu gosto tanto E aí eu tenho quase todos Os batons líquidos né Da marca Aí eu comprei mais três Nesses últimos tempos Ó esses daqui Que é o Vienli O Marronli E o Vermelhi São dois vermelhos que eles tem Eu escolhi o mais fechado Tem um que é mais fechado Com laranja sabe E esses daqui São pra trabalhar Eu amo os batons Daqueles perfeitos líquidos Eles duram super na boca São meus favoritos Amo de paixão Vou mostrar agora pra vocês Como as cores Ó essas cores aqui Lindas Eu fiz uma compra da Maquiadora Porque a minha sobra Favorita da vida Que é essa daqui A 208 da Coloss Ela não Nunca encontro ela Aqui em Aracaju gente Nunca encontro A mulher diz que quando chega Já acaba Então eu comprei duas dela E eu vou comprar mais Porque ela quebra super fácil É E ela é estilo Muito pigmentada Eu não mostrei a marronzinha Da Candice Perenice Mas eu vou mostrar Ó é um marrom Bem escurão mesmo Daí de longe Dá pra ver mesmo Sem problemas Tem resenha dela E da marronzinha lá no blog Aí comprei essas duas sombras Comprei esse Higienizador de pincéis Da Coloss Makeup Não me lembro quanto ele foi Mas não foi muito caro Eu vou deixar o link Então vocês vão ver E esse vem 120ml Ele é maiorzinho E comprei o outro Da Class Vogue Porque minha amiga Dani Góes Beijo miga Ela usa esse Pra trabalhar E ela diz que é maravilhoso Limpa super os pincéis Ela tem um grande Mas eu comprei um pequenininho Pra testar Porque o pequenininho Se eu não me engano Era do preço desse grandão Ou era mais caro Uma parada assim É mais carinho mesmo Da Class Vogue E esse daqui Tem 35ml Eu comprei dois pincéis Na verdade eu comprei quatro Eu comprei dois desse M917 Que é um pincelzinho de precisão Vou mostrar aí pra vocês Ele é ótimo pra iluminar o canto interno Adoro esse pincel Eu tenho outros dele Da Macrylan, tá? E comprei um de boca, né? De lábio Que é o W111 Que é pincel para batom da Macrylan também E ele é maiorzinho assim Então é isso, galera Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Qualquer dúvida vocês me perguntam nas minhas redes sociais Enfim, qualquer coisa E pra não perder o costume Como vocês já sabem Cliquem no gostei E se inscrevam no meu canal E me sigam nas redes sociais Que eu vou deixar tudo aqui embaixo No box de informações Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau